O povo brasileiro! Lula cumprimentou os apoiadores através de uma janela da sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. O petista foi para lá depois que o juiz Sérgio Moro emitiu uma ordem de prisão contra ele. Centenas de pessoas foram ao local para demonstrar apoio ao petista. Moro determinou que o ex-metalúrgico se entregue voluntariamente à Polícia Federal de Curitiba até às 17 horas desta sexta-feira. Ainda não se sabe se Lula vai cumprir a decisão. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês de prisão no caso do triplex do Guarujá. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal negou um habeas corpus apresentado pela defesa do petista abrindo caminho para o cumprimento da pena. A também ex-presidente Dilma Rousseff discursou para os partidários e demonstrou seu apoio ao antecessor, afirmando que ele é inocente. Um grande protesto em defesa do presidente foi convocado para a tarde desta sexta-feira. O senador Lindbergh Farias, do PT, revelou que Lula deixou para esta sexta a decisão de se entregar ou não. Moro informou em sua decisão que concede a Lula, em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de se apresentar voluntariamente e condições especiais de prisão, além de ter proibido o uso de algemas. O que é 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 o que